Uma mulher que é sinônimo de beleza e elegância abre o coração em uma entrevista cheia de surpresas. Estamos falando de Sylvia Fagg. Eu tive a honra de receber a atriz e modelo. E conversamos sobre tudo. Sylvia me revelou, inclusive, uma história dos bastidores da moda que, gente, parece até cena de novela. A CIDADE NO BRASILEIRO de como é você se reinventar sempre. Dá uma dica pra gente, Sylvia, como é que funciona isso? Olha, eu acho que vem um pouquinho de vontade, realmente, de experimentar outras coisas e a própria necessidade de tentar outras coisas. Gaúcha de Porto Alegre, filha de engenheiro e dona de casa, Sylvia Pfeiffer começou nas artes pelo balé. Aos 19, ela já modelava. E dois anos depois, estreava nas passarelas internacionais. Uma carreira cheia de glamour, mas que também teve perrengue, gente. Perrengue de fazer inveja à ficção. E em Paris, me deram um esmalte vermelho, que naquela época não existia manicure no camarim. Nós éramos meio boneca de maquiagem, assim, redondinha. Também do armário? E eu com o roupão, era um roupão na coisa meio de praia, tinha umas bolas. E eu com o roupão branco, amarrado, peguei o esmalte. Eu sou desajeitada pra caramba, gente. Eu sou uma coisa. Abri e fui passar e deixei cair. Na roupa? No roupão branco. Ele começou a me xingar. Ele falou, eu tenho que mostrar essa roupa. Eu não tenho outra roupa pra mostrar. Se vira. Terminei de fazer a unha pensando, mas eu gelava. Eu tremia. Tremia. Literalmente, eu tremia. E assim, Deus, pelo amor de Deus, me dê uma luz. O que eu vou fazer na minha vida? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu levei comigo o esmalte, dobrei o roupão exatamente onde estava sujo, comecei a entrar na passarela com o esmalte na mão. Em determinado momento da passarela, eu parei e derrubei, fiz de propósito, derrubei em cima de mim. Que loucura, nossa. E fui lá, catei o esmalte no chão e tal. É gênia, né, gente? É gênia que chama, porque ninguém tira uma dessa da catola, né? Fiz assim, não, baixou uma atriz que não era ali. E aí você já teve um insight, você queria ser atriz? Você sempre pensou em ser atriz? Como aconteceu? Eu fui modelo quase 12 anos. Quando chegou, assim, lá pelos meus 30 anos, eu comecei a me perguntar o que eu ia fazer da minha vida, além de ser modelo. E aí um dia eu estou em casa, toco o telefone, se apresentando, ó, sou fulana de tal, tô fazendo teste pra um longa-metragem e gostaria de te chamar. Você topa fazer o teste? Quem diria? O teste no cinema abriu as portas pra Silvia na televisão. Em 33 anos, como atriz, Silvia Fávia já fez mais de 30 trabalhos, entre novelas, minisséries, até mesmo em Portugal. Na Record TV, ela interpretou Vera Ávila, uma mulher torturada pelo passado em Bela a Feia. Você quer que eu procure o meu filho disfarçado? Em Topíssima, Silvia surpreendeu o público com Marinha, dona de um restaurante no Morro do Vidigal. Pode falar? Eu sei. Mas é pra você ficar com os olhos bem abertos pra essa dona. E no ano passado, em um dos papéis mais desafiadores da carreira, a Nainé, rainha dos filisteus na série Reis. Eu sei que é difícil agora. Mas vai melhorar. Pra Silvia, estar no elenco de Reis não foi desafiador só por causa do papel. Pouco antes de começar a gravar a série, ela se separou do empresário Nelson Chama, com quem foi casada por 38 anos. Com dois filhos adultos e agora solteira, ela não para de criar. Você está com 65 anos, linda, maravilhosa. É difícil envelhecer no Brasil? Eu acho que no Brasil é mais difícil do que eu acho que em outros lugares. Eu já fiz, por exemplo, procedimentos, mas muito poucos. Eu acho que as pessoas estão perdendo um pouco a noção do que é realmente bonito. Eu, por exemplo, eu tenho um certo problema com essas matérias antes e depois. A maior parte dos antes eu prefiro dos que o depois. Eu acho que o fato de eu ter perdido eventuais trabalhos por uma questão de idade. E eu estou me perguntando o que dá pra eu fazer pra melhorar isso sem violar o que eu acredito. E agora a gente tem que pedir pra você desfilar pra gente. Porque a gente construiu uma passarela só pra você desfilar. Uau, gente. Vamos? Vamos, vamos. Vamos até ali pra ver se eu pego um pouquinho e depois eu deixo a passarela só pra você. A passarela é sua. Gente, qual é a honra. Eu e Silvia dividindo passarela. Obrigada. Imagina, querida. Prazer. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.